Olá Luiz, tudo bem, tudo bom com vocês? Vamos ver se a live vai agora, né? Segunda tentativa hoje. Vamos ver se ela dá uma força aqui. Deixa eu ajustar aqui o ângulo da minha câmera. Vamos ver se a minha cadeira não pega no negócio. Tudo certo. Vou ajustar aqui. Obrigado a todo mundo que está chegando aí. Agora sim. Só ajustar esse ângulo aqui para a gente começar. Opa, boa noite aí, Isaac. O Multiverso. Tudo bom, cara? Boa noite a todo mundo aí. Só me confirma se está funcionando o áudio e a imagem, tá bom? E muito obrigado a todo mundo que está chegando aí. O que foi que eu comentei terça-feira? O que foi que eu comentei terça-feira? Eu estava aqui, desde a hora que eu cheguei em casa agora à noite, não passou a porra de uma moto. Foi só eu dar o play. Amor, passou uma moto aqui? Não. Não passou uma moto. Tu é doido, cara? Daqui a pouco vai começar o cachorro. Por quê? Não sei. São os melhores ouvintes dessa live, desse canal, esse cara da moto aí e o cachorro. Então, eu vou botar o cachorro caramelo do Windy aqui para tocar. Muito obrigado aí ao Isaac e ao Altermar. Áudio e imagem perfeita. Então, valeu. Muito obrigado a todo mundo que já está chegando aí na live, beleza? Oi, boa noite, Thaís. Tudo bom com você? Muito obrigado. É um prazer. É um prazer enorme ter o seu comentário aqui. Não, eu estou falando aqui. Gostosa demais essa amiga aqui. Muito gostosa dela. E façam como o Altermar já chega dando like, dando a sua voadora aí no like, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Agradeço demais. Você acompanhou a live terça-feira. Já fique esperto que na terça-feira passada, né, anunciei o sorteio de um artbook, galera. É isso aí. Sorteio de um artbook meu lá no Instagram, tá bom? Então, se você não está participando desse sorteio, você está perdendo o maior sorteio da internet do universo. Corre lá, que está rolando muita gente que está participando. Muita gente que comprou o artbook que está participando, que quer dois, né? Então, acho que pode, né? E tem gente que já comprou participando. Então, manda ver, tá bom? Então, participem lá. Tem as regrinhas lá e você vai estar concorrendo a um artbook. Então, no decorrer desse mês de novembro, ou melhor, nesse fim de novembro, esse fim de outubro, início de novembro, eu vou fazer bastante sketch aqui, porque eu tenho muito artbook para entregar, tá bom? Então, eu vou estar fazendo. Hoje, né, como vocês podem ver aí na thumb, eu vou estar fazendo o Ciclope para o... Deixa eu ver o nome do rapaz que pediu o Ciclope aqui. Cadê o nome dele, gente? É o Jailson Molir. Muito obrigado, Jailson, por ter adquirido seu artbook. Lembrando que você que não tem o seu artbook, pode estar garantindo o seu lá na loja da Criativo. O primeiro link na descrição, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, olha como é que é a Criativo Manda. Cuidado, tá bom? Perfeitinho, bonitão. E eu vou estar abrindo aqui, para a gente estar... Eu preciso estar fazendo aí. Gente, que calor! Que calor! Pois é, Ed! Cara, me desculpe, na correria, o seu está reservado aqui, a gente vai fazer aquele bem bolado lá, né? Ou não, né? O bem bolado era com os dois. O seu está aqui, eu tenho que te confirmar a questão do frete, né, cara? Eu vou estar vendo certinho... Me desculpa a demora, cara. Eu vou estar te respondendo. Esse dia está sendo uma loucura, velho. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu estou até com o trampo atrasado aí. tem que abrir esse com cuidado para não machucar o canto. Gente, que calor é esse? Puta que me pariu! Tu é doido, velho! Estou escorrendo de suor! Meu Deus! Pronto! Gente, você é muito bonito, velho, cara! Lembrando, tá bom? Vou dar um show para vocês aqui, vou mostrar um pouquinho como é o Artbook, para você que ainda não adquiriu corre no site da Criativo. Olha só esse bonitão aqui, esse bonitão. O que foi, amor? Ah, você estava vendo o HD? Tá certo! E, ó, texto do meu amigo Gabriel Andrade. Muito obrigado, Gabriel. Ele que fez um texto massa aqui na quarta capa do livro. Gente, olha isso, cara! Meu Deus do céu! Muito obrigado, Criativo! Muito obrigado, Carlos, Franco de Rosa, todo mundo da equipe. Aqui que eu vou estar fazendo a arte, tá bom? Vou botar aqui para vocês verem com mais... Mostrar algumas artes aqui. Spawn, né? Processo de criação de capa. Então, você aí, que está afim, ó, fizemos isso aqui. Como eu comentei na live passada, eu botei artes que dialoguem com a gente aqui, né? Com você que acompanha o meu trabalho. Então, o pessoal viu o Danarte Finals aqui no canal e vai ter essa arte no livro, tá bom? Então, tem um pouco dos trabalhos eróticos que eu fiz, tem um pouco de processo de página, tá bom? Então, tem muita coisa legal aqui, artes exclusivas, tá bom? Ó, do layout, a finalização. Então, cara, tá um livro muito bonitão. Corre no site da Criativo e garanta o seu, tá bom? Olha só, velho, que foda! Não é porque é meu não, hein, cara? Porque tá muito bonito. Ó, capa do CD que eu fiz aqui também. Tem um pouco de tudo, né, galera? Capas, também de super-heróis, trabalho com produtoras americanas. Cara, tem muita coisa legal, muita coisa legal. Puta que pariu, olha só, galera. Então, corre no site da Criativo e garanta o seu. Bora trabalhar? Esse aqui é pro Jailson, tá bom? Que já comprou ele, né, bobo nem nada, já garantiu dele, tá bom? E eu vou estar fazendo um sketch hoje do Cicope pra ele, que é fã do Cicope e me pediu uma arte do Cicope. Na live passada, eu fiz uma Psyloc. Então, você aí que não viu a live, quando acabar essa, você corre lá, que o seu papo foi bem legal também, tá bom? Então, não tô amassando isso aqui, só pra dar um apoio, tá bom? Não se preocupa, galera, que eu não vou amassar o livro de ninguém. E muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí, não se esquece do seu like, curtir, comentar, isso ajuda muito, tá bom? Vou botar uma fitinha branca aqui, que não agride, só pra segurar. E... Boa noite, cheguei agora, salve, valeu a lápis. Muito obrigado, cara. Ó, lembrando que no site da Criativo ainda tem exemplares disponíveis, tá bom? Primeiro link aí na descrição. Vamos embora. E hoje o papo é com o Cicope. Cara, aí eu vou... Tô indeciso, ele não me pediu nenhum uniforme específico. Então, acho que eu vou fazer o mais legal de todos, que é o uniforme dos anos 90, que é o mais legal. E, como eu fiz na live passada, eu vou fazer um layoutzinho. E, se vocês ouvirem o barulho aí, é a minha cadeira, tá bom? Olha, hoje não teve cachorro. Que legal. Mataram, eu acho. Alguém não aguentou. E aí, Altemar. Edi. Muito obrigado a todo mundo que tá aí, tá bom? Agradeço demais o apoio de vocês. Vocês estão... Estão ouvindo bem? O áudio tá legal? A imagem tá bacana? É de que os personagens que você usa como logomato do seu canal, ele tem nome? Sim! Se chama O Desenheiro! Se chama O Desenheiro! E ele não poderia faltar. Ele está aqui logo de início, na capa, né? Ou melhor, na primeira página. E também tem ele aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ele também tá aqui em negativo, na última página. Então, não poderia faltar o desenheiro, né, galera? Ele é o nosso mascote aqui do canal. Ele que representa todos nós. E eu tô pensando seriamente em estar fazendo alguma coisa com ele em breve, sabe? Um livro sobre... Falando um pouco de quadrinhos, de construção de página, mas com o personagem. Com ele como personagem, entendeu? Então, espero que vocês... Enfim, se vocês apoiarem a ideia... Ah, galera, só lembrando. Você que vai comprar no site da Criativo... Realmente, você vai estar me ajudando, tá bom? Você que acabou perdendo aí a chance... É duas notícias interessantes que eu tenho que dar pra vocês. Você que perdeu a chance de estar comprando diretamente comigo e ganhando o sketch... Você pode estar participando do sorteio que tá lá no Instagram. Entra lá. Tem um post escrito sorteio. É lá que você participa e vai estar concorrendo... Ó, o cara da moto voltou pra saber do sorteio, que ele não pegou essa parte. E você vai estar concorrendo a um artbook com o sketch, tá bom? Então, essa é a chance que você tem pra estar ganhando um sketch meu aí. E você comprando no site da Criativo... Você vai estar incentivando a editora a estar fazendo o volume 2, né? Que eles já comentaram comigo. Se vender bem, você pode ver aqui o volume 1. Tiragem limitada. Então, acabou na Criativo, não tem mais. Não vamos refazer esse livro. Ele é exclusivo, tá bom? Então, corre na Criativo que ainda tem. E você comprando lá, você estimula a editora a estar lançando o volume 2. Tá bom? Então, com novas artes, né? Que eu tô pensando seriamente em estar fazendo algo diferenciado... Para, enfim, um projeto diferente pro ano que vem. Então, comprando lá, você vai estar incentivando a editora a me chamar pra novos projetos, tá bom? Então, você me ajuda aí nesse sentido. Vamos lá, então. Que hoje a gente vai estar... Ô, Gabola! Hoje tem sorteio? Cara, tem sorteio lá no Instagram, velho. Corre lá no Instagram que tá rolando pra você estar concorrendo a um artbook com sketch. Beleza? Então, corre lá. Que você vai estar concorrendo a esse... A um artbook, tá bom? E hoje a gente vai desenhar o Ciclope... Com aquele uniforme clássico do... 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 Do Jin Lee, né? Pô, o melhor uniforme do Ciclope... É o uniforme que o Jin Lee criou lá nos anos 90. Pra mim é o Ciclope definitivo. Quando eu era moleque, eu era muito fã do Ciclope, sabe? Aí depois foram deixando ele meio babacão, né, cara? Nos quadrinhos. Eu achava ele um líder muito foda. Mas ele era muito legal, sabe, cara? Eu adorava as histórias com... Que tinha o Ciclope, velho. Ó, o papel prende embora. Acabou a live? Não, Guilherme. Bota aqui. Se vocês verem o meu bucho aí, desconsiderem. Não dêem dislike. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Gilard Goulart e Sofia Play. O meu é o Wolverine. Olha só que massa. Ah, e aí, cara? Você... Você... É, lembrei, lembrei. Eu estava lá do Facebook. E aí, cara? Pois é, ele já garantiu dele, hein? Já garantiu. Um dos últimos. Um dos últimos exemplares foi vendido pra ele. O... O Gabola. Vou lá mesmo, então. Muito obrigado. Corre lá, cara. Participa que ainda dá tempo. O sorteio vai ser na próxima terça. Boa noite aí, Alcivan. Ah, lá, pessoal. Também vou participar do sorteio. Corre lá, participa que ainda dá tempo. É o... Ele é canhoto? Sim, sim, cara. Sou canhoto. Sou canhoto, sim. Os canhotos são os mais ruins da Terra. Ciclope tem um design massa naquele era do Apocalipse. Meio que com um braço mecânico. Acho que tem até sem um braço. Pode crer, cara. A era do Apocalipse é bem massa mesmo, velho. Muito massa mesmo. O design dele. Ó, pensei numa ideiazinha aqui básica. E é essa ideia que eu vou passar pra cá. Ah, tá. O Gabola que comentou, né? Canhoto mesmo ou é rebatida da câmera? É, sou canhoto mesmo, mano. Sou canhoto mesmo. Beleza, já pensei na ideia aqui, né? Vamos... Vou botar ela aqui do lado. Senão eu vou perder o espírito da ideia. Gabriel Barbosa. Vocês estão vendo meu dedo brilhando aí? Isso é suor. Tanto calor que tá aqui. Cara, esse YouTube, ele quer muito lascar. Ele não quer que você saia daqui, ó. Quando eu faço a live diretamente aqui... Olha a qualidade dessa imagem, galera. De rocha. Dá de você ver cada tracinho, bicho. Olha, olha. Tá em HD ali, a arte toda, os traços e tal. Quando eu faço pelo stream art que transmite pra ele, ele deixa a imagem uma bosta. E a mesma câmera, a mesma configuração, é só pra você ser obrigado a vir pra cá. Esse Google é safado. O Gabriel. Qual foi seu primeiro emprego? Foi com o desenho mesmo ou outra coisa? Cara, galera pobre sempre trabalha desde moleque, né, velho? Então, primeiro emprego, primeiro emprego... Eu sempre trabalhei desde moleque, trabalhei padaria, lava jato, fui frentista com 18 anos. Mas comecei a trabalhar com 17 anos com quadrinhos. Aí teve uma época que ficou meio ruim. Aí eu peguei um trampo, esse trampo de frentista aí, há alguns meses. Depois voltei pro quadrinho que eu não aguentei, não. Então, assim, cara, desde 17 anos, trabalhando com quadrinhos, nunca mais parei, velho. Bora lá. Senão eu fico falando e não desenho nada, né? Mas podem ir comentando aí, galera. O Alcivan, minha ação já vai sair em live também? Eu espero que sim, Alcivan. Quero muito fazer todos os skates e eu quero gravar, se possível. Espero muito conseguir. Gabola, por favor, pra comprar esse artbook, está quanto? Primeiro link na descrição, Gabola. Corre lá, últimos exemplares lá na Criativo, tá bom? E aí, você comprando lá, você estimula eles me convidarem pra fazer o volume 2, tá? Ele está no valor de R$39,90. Corre lá e garanta o seu. Alex, olha só, cara. E aí, Alexandre? Tudo bom, cara? Salve Tucuruí, é isso aí, brother. Tamo junto, viu? A graduação do lápis que eu estou usando, Alex, eu estou usando pra esboçar esse 3B e depois eu vou estar fazendo alguns traços com mais detalhes com essa lapiseira 03 com o grafite B. Vou já começar. O Gabriel Barbosa, quanto você ganha trabalhando? Cara, depende. Depende da editora, depende do projeto, entendeu? Cada editora paga um valor por página, cada estúdio às vezes paga um valor diferente por ilustração, depende se é lápis, arte final, se é com cor, cada processo tem um valor, né? Luanda Silva, aprender anatomia com quem? Cara, copiando de quadrinhos, depois que eu tive acesso à internet, pegando material da internet, copiando, e foi assim, velho. Foi assim que eu aprendi. E nem digo que aprendi, né, cara? Eu estou sempre estudando, principalmente esses conceitos básicos aí. E é uma coisa que eu preciso muito voltar a pegar com mais tempo, né, cara? Porque ultimamente eu tenho estudado dentro das páginas, né? Eu tenho que parar pra estudar um pouco mais, porque você nunca para de estudar esses conceitos básicos. Tá? Muito obrigado a todo mundo que está aí Acompanhando, dê seu like Isso ajuda muito, tá bom? Pensei em uma outra parada aqui Vamos ver se vai funcionar Isso é o raio Moleque é o diabo Gente, olha só Vocês estão vendo? Olha só o suor Puta que me pariu Você não tem que estudar? Está com preguiça? Não, é que eu comecei a dar Eu achei umas fotos antigas Ok Essa já está expondo as pessoas Agora vou ter que pegar aqui uma referência Que eu não lembro como é que é essa roupa do Que o Jim Lee fez Como é que entrou o cisco no meu olho? Se eu estou de óculos Não é para proteger o olho, essa merda? Vamos lá Gabriel Barbosa Já foi na San Diego, Nova York? Ou na New York? Não, cara Só na CCXP mesmo Mas espero muito ir Mas já tive convite para a de Nova York Negro Gato Boa noite para o Nascendo Desenho, Mestérico É isso aí, cara Estamos aqui Mandando ver aqui no Ciclope Luanda Silva Me fala um artista bom para ajudar a anatomia Cara Eu comentei desse cara aqui em uma live recentemente Eu estou com outro nome na cabeça Mas espera aí, eu vou lembrar O cara lá Que fez o Casador Caraca Ele tem livros de... Ariel Olivetti Ele tem livro de anatomia muito bom Eu já dei uma olhada E tem na Criativo Corre na Criativo Compre o livro dele de anatomia E já faz um combo E compre o meu artibus Então, lá na Criativo tem O livro dele Então, eu acho muito legal Recomendo mesmo E, cara É copiando Tudo que você não sabe, você copia Copia até entender como se faz Entendeu? Esse é o lance O pessoal fica inventando método Aí eles botam outros nomes Mas na hora que você vai ver É só copiar Fica falando Ah, vamos fazer aula de reprodução anatômica Direcionada Você vai ver O cara tá mandando o cara copiar o pé Entendeu? Então, tipo assim Sabe? A base é a mesma, cara Pro estudo Entendeu? Não tem O mesmo jeito que o Davi se aprendeu lá na Itália É o mesmo jeito que você aprende aqui Entendeu? Não mudou nada É olhar e reproduzir Essa é a base do estudo do desenho Não tem pra onde correr Deixa eu ver com mais aqui Desce o dedo no like, negro gato É isso aí, galera Ouça um conselho do negro gato E já vai dando seu like Gabola O pouco de anatomia que eu sei Eu desaprendi com o Rob Liefeld Puta que pariu Só agora que pegar no pé do Liefeld, né, velho? Deixa eu te mostrar uns quadrinhos meus, Zé Que eu lhe posso te mandar Tu poderia bater o olho Tecer algumas palavras, por favor Obrigado Gabola, cara O meu dia é muito corrido, né? Mas você manda pra mim no Facebook Tá bom? Mas olha só Se você tiver interesse Uma vez por mês Eu pego os desenhos dos apoiadores E faço uma live aqui comentando Que a galera tem que melhorar Tá bom? E eu já estou devendo a do mês anterior Que eu não fiz E eu vou estar fazendo agora Então você que é apoiador do canal Segundo link na descrição Se você quer apoiar Você vem pro nosso grupo secreto Onde eu posto o material lá E também Uma vez por mês Eu paro pra estar analisando Seu desenho E dando uma mentoria, né? E essa mentoria é ao vivo aqui no canal Beleza? Então se você tem interesse Venha fazer parte do nosso grupo de apoiadores Além de você ter acesso a essa mentoria Uma vez por mês Você ainda Ajuda o canal a continuar, né, cara? Porque O YouTube não ajuda nem a divulgar Os inscritos Quanto mais dá dinheiro pra gente, né? Arthur Alves Que isso, Eric? Tá lembrando a época dos eróticos Esse era xxx Não entendi Mas Segue o barco Não entendi não, Arthur Comenta aí Gabriel Barbosa Assiste anime? Cara, assisto Assisto sim Deixa eu ver O último que eu assisti Foi Acho que o One Punch Man Que eu assisti Aí eu voltei a assistir Naruto Com a minha namorada E E E tô assistindo Os filmes do Estúdio Ghibli Com a minha filha Tinha muitos Que eu Muitos eu tô reassistindo E vendo Quão maravilhoso é Quando você é muito criança Você acaba Não pegando muita coisa, sabe? E E o Estúdio Ghibli É muito Artístico A parada, sabe? Tanto o roteiro Quanto o desenho deles E eu tô reassistindo E assistindo alguns Que eu ainda não assisti, né? Tipo Falta assistir A serviço de entregas Da Kiki Mononoke A Kaguya Também Então tem alguns Que eu tô Eu tenho que Que tem Que assistir Que eu ainda não assisti Então assim Esses são os animes Que eu peguei Recentemente E tô muito interessado Em assistir O My Hero Academia Quero muito assistir Porque eu sou fazendo Que é muito bom Mas é o tempo, né, cara? Eu tô voltando A ler quadrinho, cara Tô voltando A ler quadrinho Coisa que eu não fazia Há muito tempo E E vocês perceberam Que eu não fiz um traço Enquanto eu falei, né? Pois é Deixa eu focar aqui Enfim Tô voltando A ler quadrinho Ah, tá Lembrei Eu parei Pra pegar uma referência Ciclope Pra ver a roupa Deixa eu ver aqui Ciclope Cara, incrível Como Esse cara Pode falar O foda de Lee, mano Mas ele é Cara, é insuperável Tudo que ele faz Vira dinheiro Isso é louco E marca uma geração Né, cara? Marca uma geração Esse visual Aí até hoje Nossa Senhora Pegando aqui Uma referenciazinha Vocês podem comentando Aí, galera Que logo mais Mas eu Acho que tá bom Só essa aqui Né? Só pra ver Como é a roupa Sim, não vai salvar não Meu amigo Rapaz Meu computador Tá Enrolando Passar lá Uma imagem Não acredito Nisso, não Eu não acredito Nisso, não Ok Peguei só uma aqui Senão Eu vou passar A noite Queira Vem no ar Do Dini Vamos lá Deixa eu ver Onde foi Que eu parei Aqui Negro gato Desce o negro Like O Gabola Mendigo de like Nada, pô Deixa o cara comentar Aí, pô Valeu Aí faz Que nem o negro gato Entendeu? Dá o like mesmo Entendeu? Que isso ajuda o conteúdo A chegar a mais pessoas Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pois é Eu não entendi não Arthur O comentário Ah, tá É na hora Que eu tava zoando Com o Ciclope E Dini Ah, pode crer Cara Pode crer Arthur Pode crer Gabriel Era que você era Pobre Somos dois Não era pobre Eu sou pobre Nós somos pobres Entendeu? A diferença é que Pobremente pobre Eu ganho dinheiro Pra fazer Uma coisa Que eu amo fazer Né, cara Eu acho E foi o que eu busquei O que eu queria Era isso E E É uma coisa Que eu percebo Muito hoje Na galera Que tá entrando E que me procura E até Muita gente Que acompanha o canal É que os caras Pensam muito Na grana Sabe Tipo Ah Quanto é que tu ganha Ah Eu posso ficar rico Fazendo isso Mano, você pode ficar rico Fazendo qualquer coisa Entendeu? Qualquer coisa Quantos caras de sucesso Você já não ouviu falar Em qualquer área Seja no desenho Na TV No YouTube Na engenharia No direito Existem Vários casos de sucesso E de fracasso De um monte de gente Que Sabe? Então assim Não é a grana A grana você faz Em qualquer lugar Entendeu? Seu pensamento principal Tem que ser Pô Eu vou me divertir Sabe? Sabe? O que eu poderia fazer Para Para o resto da vida Sem enjoar O que eu Poderia fazer Para o resto da vida Sem enjoar É desenhar, cara E desenhar super herói Sabe? Eu não gosto de fazer Caricatura Sabe? Eu não gosto de pintar a parede Não gosto de fazer faixa Não gosto de fazer letra Eu gosto de desenhar Quadrinho Então assim É isso Você tem que pensar Esse tem que ser O seu real motivador E aí o dinheiro Vai ser consequência Vamos ver O Gabola Tu conhece o Trade Morro Do Luther Strudel Ele fez uma toqueira fantasma Também Um traço limpo Estilizadão Lindo Fluido Cheio de movimento Não, cara Não conhecia Mas Parece muito foda Como já ouvi uma vez O hater É mais fiel Que o fã Pode crer, cara Pode crer Pode crer Gabriel Barbosa Rob Laft Virou meme Com peitoral Gabola Desculpa minhas brincadeiras Desculpa nada, rapaz Relaxa, pô Pode comentar aí Tá de boa Natan Araújo Aluno do professor William Soares Aqui Manda salve, mestre Pô, Natan Valeu, cara O William é sensacional A gente tem que marcar outra live aqui E tem live comigo lá no canal dele Eu tô muito feliz, cara Mais de 100 mil inscritos No canal do William, cara É isso Sensacional O trabalho dele é incrível E é um cara super gente boa Sempre me ajuda aqui Porque ele me ajuda demais Sempre tá divulgando meus vídeos E eu sei que muitos inscritos aqui Vieram por conta da força Que ele dá no canal dele, sabe Então, William Gente boa demais O Gabola Peitoral ou continente Pode crer, né, cara Eu fico imaginando O valor dessa arte Essa arte deve valer muita grana Tu é doido, cara Porque Essas artes que viralizam, galera Dentro do mercado de leilão Elas tem um valor muito grande Vocês viram a arte Do... Caramba Daquele brasileiro O nome tá na ponta da língua Mas o Rafael Albuquerque Que viralizou nos protestos Lá na China Do Batman Que ele desenhou Jogando o Coca-Cola Cara O valor que saiu Daquela arte no leilão Puta que pariu Eu acho que foi a arte De um brasileiro Mais Bem vendido Em um leilão Na história Eu acho que foi A 25 mil dólares Se alguém souber Me confirme Mas acho que foi esse O valor Do fim do leilão Tu é doido, bicho Então essas artes Então imagine essa Do capitão aí, né, cara Que viralizou De uma maneira Até hoje o pessoal fala, né O... Gabo Aleric Sabedora de mestre É isso aí, cara Como é Pichon Não, é Pichon Pichon Natan Seu trabalho é foda Desculpe o palavreado Mas é foda mesmo Valeu, cara Muito obrigado aí, Natan Gabola Rola live com os underground Não pra passar Uma perspectiva de quadrinhos De outro ponto de vista Sem ser os super heróis Com certeza, cara Com certeza, ó Já passou aqui pelo canal O Camilo Solano Que é, pô Super underground Tanto Tanto que O próprio Robert Crumb Já meio que participou Dos quadrinhos dele, né Você tem aí também A Samley Dalgo Que é editora Mas tá sempre divulgando O quadrinho underground Ela conhece a cena Deixa eu ver quem mais Passou aqui Que é underground Cara Tem Tem muita gente Bicho Eu acabo focando aí No Eu vou Eu tô esquecendo aqui Mas tem muita gente Cara Tem muita gente Então Confere aí Nessa playlist Que tem um conteúdo Muito bacana Você tem o Pedro Mauro Que fala do mercado europeu Mas também Fala do quadrinho dele Aqui Ó, você tem o Felipe Canho Tem acho que Três lives Com o Felipe Canho Que pra mim É ser o maior exemplo De underground De sucesso O cara vive Dos seus quadrinhos Hoje, sabe Ele realmente vive Ele tá onde agora? Tá no México, cara Divulgando quadrinhos Ou nos Estados Unidos Não sei A última vez que eu vi ele No Instagram Tava numa viagem internacional Por conta de quadrinhos Então, assim É um cara que veio do Catarse E bombou Então, assim Tem muito conteúdo legal aí Gabor Pode conferir Galera Podem comentar aí Daqui a pouco eu vejo Eu vou focar aqui no Eu vou mudar esse braço Que eu não tô gostando dele, não Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, uma das coisas que me fez querer entrar nesse ramo realmente foi essa fase do Jim Linus X-Men, sabe? E tá desenhando esse ciclope aqui e tá sendo muito divertido, sabe? Porque me marcou, sabe? E só lembrando, tá rolando sorteio lá no Instagram, corram lá pra garantir o seu. Bora fazer aí esse sorteio bombar, galera. É muito simples, só curtir a foto, seguir o perfil e marcar três amigos que você já tá concorrendo. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar, tá bom? E você que ainda quer garantir o seu, corre na Criativo que ainda tem alguns exemplares lá, beleza? E você pode tá garantindo aí o seu. Dá seu like aí, galera, pra dar essa força. Se você tá vendo isso depois ou chegou aí no canal por conta de qualquer outra notificação, seja muito bem-vindo, tá? Eu percebi que quando eu coloco essas imagens na Thumb, o pessoal fica mais animado pra vir aqui. Eu vou começar a fazer... A última que eu botei uma imagem do Saitama deu bastante gente também. Travou? Voltou? Oh, beleza, beleza. Galera, pode ser aqui, enfim, a internet, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Deixa eu ver como é que é esse... Esse ócrono. Ócrono. Agora eu vou com a 03, com ponta B. Quem já foi no Instagram lá e participou do sorteio? Comenta aí. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Ah, tem uma ondinha aqui, né? Deixa eu ver se eu acerto fazer. Um outro cara que faz um ciclope foda pra mim é o Stuart Eamon. A fase dele nos X-Men. Agora ele se aposentou. Tá só tirando foto de pássaro. Tem um blog aí ou é um Instagram, não sei, que ele fica postando só foto de pássaro. Não sei se ele ainda... Pelo menos faz tempo que eu não... Não vejo ele postando mais nada. Pô, galera, vocês têm que trazer mais gente aqui pro canal, hein? Se você conhece alguém aí que curte desenho, quer aprender mais sobre o mercado de quadrinhos... Indica o canal aí, entendeu? Vamos... Vamos trazer mais gente pro canal, beleza? Ah, outra coisa que eu lembrei... Eu tenho várias sketch covers aí... E eu tô pensando em sortear uma. Já sorteei. Já sorteei uma antes aqui. Quem acompanha o canal já viu. E se esse sorteio do Instagram for bem legal... Em breve eu posso estar... Sorteando... Fazendo um novo sorteio com um sketch cover. Tô vendo aí como é que eu vou fazer. Deixa eu ver se tem luva. Ah, tem... E a luva ainda tem umas paradas amarradas só pra encher o saco. Os anos no momento a pessoa gostava, né? De... Esse negócio de amarra, de... Era bolso... Pra dar com o pau. O nome dessa live vai ser... O nome dessa live vai ser... A mão se eu estiver se atrapalhando com a minha loucura. Você me fala, tá? Oi... Não, eu tô só estando decente. Ah, você não tá estudando... Você tá estando decente? Eu tô. Eu tô achando que você tava estudando, gente. Eu tô achando que você tava estudando, gente. Eu tô achando que eu tô... Aham. Eu tô assim, eu não sei, então. Aham. Vocês falam que não sei se tem um Word aqui. Eu acho que não tem. Tem. Galera, se eu ficar um tempinho sem falar... É que eu vou focar aqui logo pra terminar essa parte do lápis. Tá bom? Como é que faz a mão mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Ok. A importância do uso da referência. Tchum! 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 fazer aqui o Sparadex do Cyclops aí tem um rabinho que sai daqui é isso aí é isso aí é isso aí ah, faltou aqui cuidado a máscara dele cara, esse uniforme é muito top você é louco agora antes de começar deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão comentando espero que tenham gostado do esboço vamos ver onde foi que eu parei Gabona ah de ali Luciano Tavares para desenhar é isso aí Luciano valeu por estar acompanhando Marcelo Júnior qual convidado seu que falava sobre quadrinhos na sala de aula esqueci o nome não consegui achar Eloy Pacheco confere aí foi muito bom Arthur Dias que vai virar folha de tanto pode crer Gabó eu tenho quantos anos desculpa a pergunta eu tenho 26 cara 26 anos agora tu vai ter que dizer a tua idade também né pode dizer pode dizer Gabriel Barbosa desenhar eu estou perguntando a minha idade por causa do foi cara você está me achando você está me achando muito infantil você está dizendo que eu não tive infância só tem uma coisa a dizer para ti viu seu Gabó eu vou parar com isso que eu vou cuspir na folha daqui a pouco travou poxa quero ver a parte de tinta vou começar agora Gabó travou voltou beleza voltou travou aqui também voltou pô galera que bom que voltou se travar de novo me avisem tá Gabriel Barbosa entretenimento e trabalho é isso aí cara é chuva opa está chovendo aí Arthur ah Ed Santos já participou já participou é isso aí façam como o Ed corre lá e participem do sorteio no Instagram Mike Gomes fala mestre muito boa noite valeu Mike sempre marcando presença aqui no canal muito obrigado cara um prazer enorme ter sua presença aqui Gabriel Barbosa estou saudando a Mandil digo a sua arte valeu Gabriel muito obrigado eu não tenho Instagram cria o Instagram só participa do sorteio e aí Arthur aí depois apaga de novo me disseram que é uma ótima fonte de publicação e desenho é isso aí cara eu pego muitos trabalhos e comissions lá no Instagram cara o Roberto Ferreira fala meu amigo a arte está ficando muito show você sempre arrebentando já que eu estou falando de Enlito já viu a edição da Liga da Justiça desenhada por ele toda lá de sucesso aí meu brother valeu Roberto e muito obrigado por adquirir o artbook o seu já foi enviado hein brother já foi enviado assim que chegar manda a fotinha aí que me está divulgando tá bom e fazendo inveja quem não comprou diretamente comigo para que no próximo a galera compre e cara eu vi na internet achei sensacional cara eu espero muito que essas edições de preto e branco comece a sair no Brasil cara é muito legal eu gostaria muito de ter Gabola participado cruzar os dedos e esperar agora ah cara valeu valeu mesmo olha a capa do Rafael Grampard foi leiloada por 24 mil dólares show olha só que massa não lembrava o valor exato mas parabéns aí ao Rafael e um marco para os leilões de arte de brasileiros hein cara muito show mesmo Arthur Eric já desenhou o Thundercats até mesmo em off assim só de boa em casa já desenhei tem até uma revista do Thundercats que a capa rasgou aí eu fiz a arte e colei para ser a capa se eu achar eu vou postar lá no Instagram tá bom eu tenho ela ainda eu desenhei e postei lá ou melhor desenhei e fiz a capa porque o Gibi não tinha capa alguém tinha rasgado a capa aí eu fiz a capa do Gibi para ficar protegido eu fiz o desenho foi até aquela fase do Thundercats o retorno do rei acho sensacional aquela fase do Bad Bannes e pô foi foda se eu achar eu vou postar de 2009 o desenho e gosto muito do Thundercats cara acho foda vários bolsos e bolsas que os personagens nunca usaram pois é nem precisa nem precisa de tanto bolso e ele enchia de bolso cara anos 90 e seus acessórios Gabola Arthur uma das mais populares do momento se vacilar tu perde horas olhando e olhando os vídeos sem fim no Instagram pode crer Stuart Simone eu estudava para aprender aquelas sombras sólidas dele para sombra dura imune e minhola tenho sempre umas referências na mesa pode crer cara dois mestres aí dois mestres cara o Gabola firulas firulas fitas coisas rasgadas quatro braços aquela galera que saiu para montar imãs de comics era fera para fazer umas paradas rebuscadonas assim cara sou muito fã de todos eles cara muito fã de todos eles estou muito feliz que o Todd McFarlane vai participar dessa Comic Con Line né então provavelmente vão legendar o painel e vai ser um prazer assistir quero muito sou um grande fã do McFarlane e eu me inscrevi na Comic Con online bora ver se rolar né quem sabe não rola uma segunda tiragem do sketchbook que a gente vende lá durante os dias né Gabola haha também vivo olhando minha mão assim meu problema é que nem passando por cima da mesa de luz eu acerto vou te dar uma dica matadora aprendendo a desenhar com o lado direito do cérebro pega esse livro tá tudo lá mano você vai aprender a observar com clareza e reproduzir exatamente o que você tá vendo foi uma coisa que abriu um dos poucos livros de desenho assim que eu parei pra estudar foi esse realmente me ajudou muito recomendo o Gabriel hashtag é isso aí vai ser o nome dessa live Arthur Alves prefiro no lugar do push o Eric desenha fazendo os efeitos sonoros pra inspirar pode crer velho o negro gato a image de comics perdeu a moral quando começou a fazer cópias descaradas de personagens da Marvel e da DC muito cara de pau cara não necessariamente velho eu acho assim que tem algumas coisas assim que eram referências mas que funcionam até hoje né cara tipo é Paul Spawn funciona até hoje e tem muita referência muita inspiração e outras coisas mas ele funciona até hoje Savage Dragon é sensacional deixa eu ver mais é Wildcats eu acho muito bom o Mike Gomes eu ouço isso muito aqui onde moro tiroteio quase todo dia prazer todo meu de estar participando dessa live maravilhosa valeu Mike cuidado com as balas perdidas aí no Rio de Janeiro de certa forma já começou fazendo cópias né o Neil Gato Wildcats era praticamente os X-Men uma espécie de Batman pois é como eu falei Gabola eles se referenciaram muito nisso mas fizeram trouxeram conceitos originais que funcionaram né cara e que foi bem legal eu gostava é o Gui Carvalho você manda muito bem irmão parabéns valeu Arthur espero que saia o sketch 2 final do mês já vou reservar o meu pois a grana tá pouco agora corre Arthur garanta lá no site da Criativa o primeiro link na descrição últimos exemplares lá hein o Negro Gato Gabola eu vi no YouTube uns personagens que me fez cair os butiado bolso muito chato ver uns caras como aquele potencial todo fazendo esse tipo de coisa pois é cara eu tenho 37 83 artista frustrado de quadrinhos e professor de arte mais frustrado ainda pô cara não diga isso 37 velho você tem cara aí com 60 anos trabalhando na DC até hoje cara de 50 pô o Bené que tá quase nos 60 fazendo Hulk então assim vai tenta importante é tentar uma hora que você consegue Gabriel Barbosa ele que trabalhar com editoras americanas é de hoje ou de muito tempo é de hoje ou de muito tempo de 1930 1940 50 60 etc cara desde quando as editoras abriram elas contratam pessoas mas os brasileiros eles bombaram ali no finalzinho de 80 início de 90 foi quando quando os brasileiros começaram a entrar no mercado americano o pessoal pergunta muito isso e tô pensando em estar fazendo um guia prático do mercado americano aí contextualizando muita coisa e não só o mercado em si como as formas de você estar entrando acho que vai ser legal estrelado pelo desenheiro eu tô trabalhando nesse projeto aí vamos ver se for do interesse de vocês né instagram não mostra minha live não entendi não mas tô fazendo live no youtube brother instagram só entra pra postar foto gabola verdade mas essa galera estava mais pela grana mesmo fazer qualquer coisa com muitos músculos e vender muitos quadrinhos principalmente números 1 e depois partir pra outro concorda plenamente cara eu acredito que hoje a image é o que ela se propunha a ser lá nos anos 90 aprendendo com com o Ivan Reis e Eric fazendo os efeitos sonoros ah pode crer pode crer cara eu não sabia que o Ivan Reis fazia isso não cara que legal esse Ivan Reis sempre copiando as minhas coisas gabola do standard cats gosto daquele Ed Maguinis ele faz uns músculos estilizados tudo redondinho bem bacana gosto muito cara gosto muito ele fez também Superman Batman inimigos públicos gostava muito também aí teve até a animação que foi baseada no desenho dele aí teve um cara que comentou japonês ha 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 aquela zoeira de leve com carioca Arthur Alves diz era que estou assistindo a live vendo os vídeos antigos seus ô cara obrigado dá like nos vídeos antigos aí para ajudar e comenta estou vendo o vídeo antigo só para dar aquela aquela força no algoritmo para dar uma divulgada olha tem muito conteúdo bom nos vídeos antigos hein vale a pena conferir galera deixa eu agilizar aqui a arte final senão a gente não sai daqui hoje já tem uma hora de live beleza vamos embora agora eu vou passar o limpa tips tá bom e aí a gente a gente vai começar o processo de arte final beleza olha só grande Jean Dias e aí Jean cara temos que fazer a nossa live hein meu brother Jean comenta essa boaxinha é show cara limpa tips eu não consigo viver sem velho ele tira o excesso e não apaga as linhas essenciais mano isso é maravigold não sei quem foi que inventou o limpa tip não mas dá um beijo na boca dele por mim você é louco muito bom vamos lá cadê minhas canetas ai peraí bora caneta é vamos lá tô pensando em fazer só com a brush será se eu tenho audácia pra isso cadê a brush nova tá aqui ó velha me olhando é só comprar uma nova que abandona a outra né safado não tem um culpa se eu gosto da brush cara gente tem uma duas três quatro brush aqui ok deixa eu deixa eu ver aqui 003 e é isso simbora ah falta 01 cadê minha 01 cadê minha 01 e rapaz galera podem comentando aí galera compartilha isso pra dar é pra gente sair né da nossa bolha e chegar a mais pessoas vai lá e me marca também pra me ver que eu tô compartilhando posta no story do instagram entendeu posta no story eu vou tá repostando lá no meu pra gente tá fazendo essa live chegar a mais pessoas isso ajuda muito galera então você não faz ideia de como você tirar uma fotinha postar no seu story no instagram você não faz ideia de como isso ajuda beleza isso ajuda muito galera já vou começar aqui com a brush e aí Obrigado. Obrigado. Vai lá, posta no story, bota a hashtag. Cara, essa bracha é muito boa, bicho. Você é louco, Cachoeira. Eu acho muito massa fazer esses sketches aqui, sabe? Porque eles são com mais liberdade e dá de se divertir bacana, bicho. Espero que vocês estejam gostando do processo. Eu acho que não vai ficar só na brush, né? Eu vou estar fazendo os defeitinhos, tá bom? Então, com os defeitinhos, como dizem os amigos meus. O cabelinho de Mauricinho, né? Que foi o que fez a DIN terminar com ele. E agora... Vou puxar aqui o chicotinho. Chicotinho. Você vê como é que é essa parada aqui antes de eu fazer merda? Só pra... Só ter uma ideia. Cadê a 01? Eu peguei a 01 da corinha. 03, 01... Ah, tá aqui. Bem aqui, gente. Em cima da minha cabeça. Antes de eu voltar, deixa eu ver o que tá aqui. É... O Mike Gomes. É que eu desde ontem, puto da vida, porque tem um cara aqui do sul que tem uma editora pedindo pra fazer páginas de quadrinhos por R$50, o que você diria? Velho, se eu estivesse começando e fosse só lápis, ou no máximo lápis arte final, eu faria, porque seria pra mim um estágio pago. Se eu estivesse começando, né? Eu utilizaria isso como portfólio. E seria melhor do que eu estivesse fazendo, sei lá, uma... Ficar fazendo amostras aleatórias, né? Eu utilizaria essas páginas como amostra depois. Né? Então, se eu estivesse começando, eu faria hoje. Mas hoje eu não faria com R$50. Gabriel Arbozera, que não há idade para desenhar um entretenimento legal e talentoso. É isso aí, cara. Ed Santos. Ele está invejando. Ele está te invejando, hein? Pode crer, cara. Ivan Reis, gente. Ivan Reis é... Como é que eu posso dizer? Ele não pode me ver. Daqui um dia ele tem um personagem de desenho. Fala, Ivan Reis. Tem live aí pro Ivan Reis. Foi sensacional, cara. Foi sensacional. Vale a pena conferir. Arthur Alves. A revista dos Thundercats é porque a gente responde algo que tu falou bem lá atrás da live. Não entendi. Não entendi, Arthur. Me confirma aí o que você está falando. Qual a ideia do desenho aí, Marconi AP? Esses são skets feitos para quem comprou o artbook diretamente comigo. Quem comprou comigo vai estar ganhando um sketch. Que são esses skets rápidos que eu estou fazendo aqui. E se você ainda quer garantir o seu sketch, corre lá no site da Criativo que ainda tem. Beleza? E eu estou fazendo aqui no sketch, tá bom? Aqui é um pouquinho do artbook para vocês. Tá? Então, pô, tem muita coisa legal aqui. Com certeza vocês vão gostar. Vale muito a pena, galera. Gente, essa borrachinha é show. Pode crer, mano. Vamos sim, meu amigo. Eu finalmente montei meu estúdio no AP Novo. Vamos fechar essa data e falar pelas orelhas. Vai ser um prazer, Jean. Cara, vai ser um prazer. E, ah, eu vi um trampo seu recentemente na internet, cara. Que foi lá na Marvel. Acho que com o Mark Waid. E, pô, eu estava dando uma olhada, Igor. Que massa, cara. Acho que de 2012, não tenho certeza. E, nossa, você fez tanta coisa que eu nem sabia, mano. Que legal. Parabéns. O Arthur Alves. Tem uma hora que... Tem uma hora, porque quando o desenho, o desenho está bom, a hora passa voando. Merchan, Eric Blake. Valeu, Arthur. Muito obrigado, velho. É isso aí, mano. É isso aí, bicho. O papo aqui é bacana e fico feliz que vocês gostam da conversa, mano. Boa noite, Wellington Fiuza, cara. Boa noite, velho. Márcio Doug. Boa noite, meu amigo. Como é que está você? Como é que está a sua família? Seus filhos, mano? Como é que você está, cara? Que saudade de você, cara. Da galera do estúdio, do Ed Benes. Prazer enorme, meu amigo. Falar com você. E saber que você está acompanhando, cara. Espero que esteja tudo muito bem aí. E muito obrigado por estar acompanhando aqui, cara. Fico só acompanhando suas artes aí. Cada dia melhor, hein, cara. Parabéns. O Arthur Alves. Eric, os vídeos antigos estão dando só like. Estou comentando não, beleza? Tranquilidade. Sem problema. Mas, galera, quem puder, posta no stories. Vamos fazer. Bota assim. Hashtag. Estou desenhando a live do Eric Blake. Então, hashtag. Tá bom? Vamos fazer aí uns stories bem legais. Chamar a galera pra conhecer o conteúdo do canal. Gabola, o que tu acha? Caso já tenha usado essas canetas técnicas tipo a nacional desegrafe, Eric. Eu passo raiva com as minhas, mas não largo. Nunca usei a desegrafe. Eu adoro a Unipin, velho. A Unipin, pra mim, eu não largo elas. Mas já tentei arte final com pincel, com bico de pena. Mas as canetas, pra mim, são as melhores, cara. Pô, amor. Muito obrigado. Valeu. Tava com sede mesmo. Muito obrigado. Arthur, outro algeano terminou com ele. Ah, outra. A Dean terminou com ele, porque ele demorava mais pra arrumar o cabelo com gel do que ela. Já o Logan, o cabelo era atrapalhado mesmo. Por isso que foi mais fácil dele pegar a Dean. Pode crer, mano. Que se lasca o ciclópe, mano. E o Wolverine é aquele animal, o brucutu, né, velho? Desceu a chibata mesmo e foi embora. E ainda foi embora na moto do ciclópe, hein? O cabelo é corno e ainda perdeu a moto. Puta que pariu. Brucutu. Por que que tu acha engraçada essa palavra? Eu não sei. Eu só acho engraçada. Brucutu. Faz cosquinha na língua. Faz cosquinha na língua que você fala? Faz. Ok. Ô, Mike Gomes, manda esse maluco se foder. Ô, o Elton Fioso aí. Pois é, né, velho? O Gabola. Mike, manda esse sistema de 50 reais pra mim. Vou mostrar pro cara um trabalho de 50 reais e ele vai voltar te procurando querendo pagar mil por página. Pode crer, velho. Mas como eu comentei, se eu tivesse começando, eu faria, entendeu? Eu comecei ganhando 9 dólares, bicho. 9 dólares com arte final. Na época o dólar tava 2 e pouco. 2 e 20, eu acho. Ainda tinha que pagar a taxa do agente pra vocês verem. Então, se eu tivesse começando, eu faria, né? Ô, Jean, foi o incorruptível para Boom. Adorei fazer esse trampo, apesar de hoje detestar ver qualquer coisa minha mais antiga. O Mark Wade realmente é diferenciado. Valeu, mano. Pois é, cara. Eu não sabia que eu tinha trabalhado com o Mark Wade. E que massa, cara. Vamos falar de tudo isso na nossa live, hein, Jean? Vamos marcar certinho. Vai ser um prazer. Tem muita coisa pra tua trajetória que eu quero saber. Então, o papo vai ser muito legal. E se você não conheceu o trabalho do Jean Dias, galera, já corre no Instagram. Segue ele lá, porque o trabalho do cara é foda. Pessoal, eu vou voltar aqui para a parte final. Que eu fico falando lá que o velho da cobra. E eu tô bebendo muita água. Daqui a pouco eu vou dar vontade de mijar. Então, eu quero terminar antes e dar vontade de mijar. Vamos lá. Que aí eu não preciso levantar, né? Cadê o meu negócio que eu descobri o nome esses dias? Mas aí, não. Não vai dar certo. Vai ficar... Não vai funcionar. Fazer na mão mesmo. Vai ficar... E aí, não vai ficar... Fazer na mão mesmo. E aí, não vai ser... Tá... E aí, não vai ficar... Pronto. 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 Obrigado. Obrigado. Mas aí, já foram lá no Instagram participar do sorteio, do sketchbook? Está rolando. Participem, pessoal. Deixa eu pegar o outro aqui. Obrigado. Galera, aproveitando, vocês gostam do conteúdo aqui, galera, do canal? Das lives, dessas lives desenhando, entendeu? Vamos ter um parâmetro do que a galera curte mais. Se vocês curtem mais as entrevistas ou as lives com desenho, entendeu? Vamos lá. 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 0, 1. Vamos lá. Obrigado. 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 Também a mensagem do criadores de personagens, que está abaixo do Jean Dias e acima de uma outra de Jean Dias. Criador de personagem? O nome do perfil do cara. Achei. Boa noite Eric. Acho muito bom essa possibilidade de visualizar alguns processos de construção de ilustração ou quadrinhos. Seu canais é muito bom para meio da Netflix, criador de personagens. valeu, criador de personagem, velho muito obrigado e eu não digo isso eu agradeço muito, mas eu fico feliz de saber disso, cara, e não só por causa do conteúdo que eu trago aqui, cara, mas eu aprendo muito também com os convidados sabe, mercado sabe, como você exportar muita coisa, eu melhorei muito graças aos convidados que passam por aqui então, eu realmente sei da importância que tem esse canal, não é porque ele é meu não Jean Dias tiozinha, temos que nos ver então, vem pra vitória depois de pandemia, muito amor nesses set pois é, os caras ficam conversando entre si isso é muito legal Gabola, jovem sabedoria de mestre, parabéns pelas dicas valeu, Gabola muito obrigado, cara, e agradeço teu apoio acompanhando aqui, viu, cara seja sempre bem-vindo ao canal Gabriel Barbosa foi minha ideia pois é, vamos fazer a hashtag lá no Instagram posta um storyzinho assistindo a live com a hashtag toda vez que vocês vejam o Cicope, lembrem de mim Kaique César Eric, seu gostinho gostoso vi Novos Mutantes hoje e não é tão ruim assim eu creio de você olha só e aí, Kaique, cara tudo bom? eu não sabia que já tinha estreado Os Novos Mutantes, cara que massa, assim e eu tô curioso agora, cara que bom que você curtiu eu li Novos Mutantes bem pouco tô muito curioso pra ver o filme eu nem sabia que tinha voltado já ao cinema aqui de Cruz, sabe e valeu por estar acompanhando aí Kaique, muito obrigado e eu estou emagrecendo tá bom? atua alguns dias Eric, eu gosto do Wolverine porque ele era baixinho e pegador aos baixinhos não era pra representá-los pode crer o Wolverine é foda, mano o Cicope é legal mas desculpa aí Ciclope o Wolverine é demais Mike Gomes Eric, esse Ciclope tá foda demais valeu, Mike muito obrigado espero que você esteja me gostando mesmo, pessoal Daniel Alexandre com o tempo o nosso traço vai mudando quais as últimas mudanças você sentiu no seu traço? cara tá um pouco mais solto e mais fluido eu tô conseguindo criar coisas mais dinâmicas e o meu traço eu sinto que ele tá um pouco mais orgânico antes ele era muito duro sabe o que é normal porque muita coisa você vai criando pegando segurança com o tempo né então isso é um pouco normal foi o que eu mais senti recentemente Arthur Alves Dias tem como mudar tem como mudar mais de like não? valeu Arthur cara muito obrigado façam como o Arthur dê like pra dar uma força isso ajuda demais Arthur também esse Ciclope é da versão do Jim Lee? exatamente cara a versão do Jim Lee pra mim uma das mais fodas Igor Silva Miranda ah queria tanto ter visto no começo suas lives desenhando são perfeitas eu amo valeu Igor muito obrigado mas acabou aqui só dá o F5 aí ela volta pro começo e aí se acompanha desde o processo de layout até a finalização tá bom? obrigado por estar acompanhando aí e a bola disse a mesma coisa só voltar o vídeo é é o Elisa Fioza claro que existem situações que você citou só que tem gente sem noção dos dois lados pois é cara tem gente que quer se aproveitar mesmo e e é foda entendeu? então fica a seu critério aí se tiver tempo disponibilidade e quiser embarcar no projeto Mike manda ver mas se não nem perca seu tempo o Elisa é concordo o Elisa o Elisa sei lá isso dá maior rada por gente assim que o nosso tranque não é valorizado concordo cara O Wellington Fiusa, um desenhistas que superestimam o próprio trabalho e também clientes que subestimam ainda a conta, tem que haver um consenso. Concordo plenamente, cara, esse consenso é muito importante. Tanto da gente que produz, como de quem está pagando pela produção, né? Guilherme Dias, tanto as lives de entrevistas, quanto as desenhas são super legais. Lembra como era difícil anos atrás conseguir ver os caras trabalhando, fazendo desenhos sem internet aqui, sem comissões no Brasil? Pois é, cara. Eu comecei o canal por conta disso. Fico muito feliz que a galera esteja curtindo. Por essa falta de conteúdo, sabe? E valeu, cara. Muito obrigado. Pô, cara, concordo, cara. Não só porque eu produzo, mas que eu consumo também esse tipo de conteúdo, sabe? Acompanho muito aí o canal do William Soares, do HDR, sabe? São pipoca e nanquim, esse tipo de material é muito legal mesmo. Tem ajudado bastante. Eu fico feliz em saber que o meu canal está entre esses aí para vocês, sabe? Acompanhando o trabalho de vocês, a produção de vocês. Muito obrigado. E, Guilherme Dias, não é legal só para quem está começando. Todo mundo pode assistir. Curte assistir. Valeu, cara. Obrigado. Ó, você é um cara que já está há anos no mercado aí, mas está sempre por aqui, né, cara? Acompanhando. Muito obrigado pelo apoio, cara. Arthur, Alves Dias, Eric. Tu já fez live desenhando alguma página de quadrinho? Eu não estou lembrando. Estou caçando isso nos teus vídeos antigos. Arthur, teve uma aí que eu estava fazendo uma página. Acho que é Desenhando Capuz o nome do vídeo. Procura aí. E eu estou devendo mais coisas assim, porque a maioria dos trabalhos de página eu não posso divulgar, mas eu vou voltar, ou melhor, vou voltar não. Vou tentar produzir mais conteúdos relacionados a páginas, tá bom? Da bola. O HDR comentando que tem trampos que eles vão ter autorização para mostrar a ciência de entregar. Páginas difíceis de rolar, eu acho. Só se for uns trampos autorais, talvez. Exatamente por esse motivo. Exatamente por esse motivo. Exatamente por esse motivo, aí. É a bola. Hocken Hill, Eric, já viu o estilo que os japoneses faziam fluido dos personagens na época dos fliperamas? Era muito massa. Ah, pode crer, cara. Aquele mapa versus Capcom, hein? Foda. Sensacional. E eu preciso de uma caneta gel nova. Essa já está caindo da auspira. Gabriel Barbosa, Eric, se não me engano, o Mike do Davi foi o primeiro brasileiro aí lá fora, mas olha, desde quando a editora Vila, o estrangeiro podia entrar? Quem comentou? Gabriel Barbosa. Não, cara. Os primeiros foram Marcelo Campos e Watson Portela. Antes dele, já tinha o Guto, conhecido como Gute. Poucas pessoas lembram dele. Ele é um desenhista mineiro, negro, do interior. E ele trabalhou com os sindicatos. Ele fez Fantasma, atuou em Jerry. Ele não chegou a trabalhar para Marvel para DC, mas ele chegou a fazer Capitão América e alguns outros personagens para licenciamento nos Estados Unidos. E ele vive nos Estados Unidos, ou vivia, porque eu acho que ele já morreu. E ele tinha uma escola de desenho lá. E é um cara, é um grande mestre. As pessoas não lembram, não lembram. Eu lembro que eu vi uma matéria no Fantástico ou foi no Jornal da Globo com ele. falando um pouco dessa questão da escola, porque ele tinha essa escola lá. E era um projeto no bairro, parece que era gratuito a parada lá no bairro que ele vivia nos Estados Unidos. E, enfim, procuram aí Gute, G-U-T, ou botam desenhista Gute, assim, vocês vão achar. E ele foi o primeiro, mas assim, voltado para os sindicatos, né? Mas os primeiros da nossa área foram o Watson Portela e o Marcelo Campos. Acho que os dois entraram na mesma época, né? E o Marcelo já chegou lá detonando, fazendo um monte de título foda. Marcelo é sensacional. E tem entrevista com o Marcelo aí, hein, cara? Eu me orgulho muito dessa entrevista, porque, sabe, o primeiro a começar e toda essa onda aqui, sabe, para mim foi um grande prazer. Apoio, Gias. Eric, faz parte do desenheiro e mostra pra gente. Cara, o desenheiro, eu criei ele para ser o mascote, porém, eu estou pensando em fazer um material voltado para quem quer trabalhar para o mercado americano, sabe? Um beabá mesmo, reunindo todo o conteúdo do canal e dos entrevistados, né? E o desenheiro, ele seria o personagem que iria conduzir essa narrativa. Vocês lembram do livro do Scott McCloud, que ele mesmo é o personagem que conduz a história, ensina a fazer história em quadrinhos com quadrinhos? Então, seria tipo isso a ideia. E eu estou pensando seriamente nesse projeto. E se isso acontecer, vai ser com o desenheiro encabeçando a parada. É, galera, chegamos na parte final do nosso ciclope. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu ia me divertir bastante. Deixa eu fazer só mais uns efeitos aqui. E aí, tá. Já tá no final mesmo? Pode ir embora. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. Lembrando, galera, que você ainda pode garantir o seu artbook no site. da Criativo, beleza? É isso aí, galera. Chegamos no final do nosso ciclope. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Tá bom? Vou estar mostrando um pouquinho aqui do livro pra vocês. se vocês quiserem estar adquirindo. Tem muita arte exclusiva, original, processos, tá bom? Ó, processos de página. Tem muita coisa bacana lá. Ó, essa arte dupla aqui. Ó, falamos do Wildcats aí, né? Tem Wildcats no livro também. Então, tem muita coisa legal. Então, ainda corre no site da Criativo que ainda tem. E eu espero que vocês tenham gostado do ciclope, galera. Comentem aí se vocês gostaram. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Deixa eu ver. O Arthur. Beleza, já vi. O Criador de Persona Eric. Fico muito feliz por ter representantes como você no mundo dos quadrinhos. Eu, como gosto de desenvolver personagens e criar quadrinhos, como posso me inserir nesse meio? Devo me agenciar. Quer entrar no mercado? Produza, brother. Faça seu quadrinho e divulgue. Esse é o caminho pra você começar. Tá bom? Esse é o caminho pra você estar começando. E o caminho que... Enfim. Quem tá no mercado, produza. Essa é a chave. Tá bom? É... O... O... Gabola, tem uma branca entupida. Alguma dica pra desentupir essas canetas gel brancas? Cara, se tem, eu não sei. Elas são bem vagabundas mesmo. Elas entopem. Então... Eu realmente... Eu tento traçar mais devagar, ó. Que aí ela acaba saindo mais, ó. Quando você faz... Que aí é o tempo que a tinta desce, né? Ó. É o tempo que a tinta desce. É uma dica que eu posso te dar. O Adão. Esse clope tá demais. Valeu, Adão. Muito obrigado. Arthur Alves. Não! Falta desenhar o recente X-Men pra mim. Desenha pouco. Pode crer, galera. Mas a ideia do livro é só um sketch de busto. Então, todo mundo que adquiriu, eu vou estar fazendo. E vou tentar estar mostrando aqui, né, cara. Vou tentar fazer várias lives com vários. Pra ficar aí no canal. Então, aguardem que vamos ter uma temporada de sketch. Vai ser muito bacana. O Alapis. Gostei muito do desenho. Ficou muito foda. Valeu, Alapis. Alex Reis. Esse clope ficou muito top. Essas hachuras estão top. Valeu, Alex. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço demais pela força, viu, brother? Espero muito que você volte aqui em Toculim pra gente trocar uma ideia. Entendeu? E eu também quero ver o teu trabalho, cara. A última vez que eu vi, tava sensacional, mano. O Alex é um cara aqui de Toculim também, sabe? A gente meio que começou junto. E o cara desenha demais, velho. Desenha muito, cara. Trampa pro mercado americano também. Não sei se tá trampando agora, nesse momento, né, Alex? Mas fez várias edições aí pra fora. E o cara manda muito. Gabriel Barbosa. Trabalhar com desenho é como qualquer outra profissão. Nesse caso, seu patrão é a Marvel. Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Mas isso é uma boa... Vale um vídeo só sobre isso aí. Beleza? Muito obrigado. Cara, não que agradeço, criador de personagem. Eu que agradeço. O Ed Santos. Foda como sempre, brother. Valeu, Edi. Cara, muito obrigado, meu amigo. Fico feliz que vocês tenham gostado. Bom, e a todos que acompanharam. Muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês. É sempre um prazer receber vocês aqui no canal. E ter a companhia de vocês aqui. Esse canal não existiria sem o apoio de vocês. Muito obrigado mesmo. Só lembrando, corre no Instagram. Tá rolando um sorteio do Artbook com o sketch. Tá bom? Eu vou estar fazendo o sketch pra quem ganhar o sorteio. E você que quer adquirir o seu Corna Criativo, ainda tem disponível alguns exemplares lá. Garanta o seu. Compre no site que você vai estar me ajudando também. Tá bom? Primeiro link na descrição. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam a live. Vou estar postando lá no Instagram. Então, corre no Instagram. Você está vendo com mais detalhes. Tá bom? E, muito obrigado a todos que acompanharam. E não se esqueçam de que aprender a desenhar é um processo eterno. Forte abraço. Falou!